E agora vamos lá tentar salvar a minha querida monsteira. O que que aconteceu, né, queridos? Vocês sabem como, nossa, quando eu comprei, meu, foi muito achado achar essas monsteiras gigantescas por 19 dólares. Aqui elas estão, no tamanho que elas estão, é uns 75 dólares. Por isso que eu falei. Mas quando eu achei elas por 19 no Trader Joe's, eu quase surtei. Comprei três. Enfim, é o que acontece. Elas estão bem pot bound, ou root bound, que eles chamam aqui. Que a raiz lá dentro tá toda embolada já, saindo pelo buraquinho de baixo. Então tá na hora de replantar. Graças a Deus, falei com o Mari. Mari me deu a dica, replanta uma por vez. Aí eu fiz isso. Replantei só essa. E deu ruim. Não é que deu ruim? Vamos contar o que aconteceu. Primeiro que estamos, quarentena e tal. E as lojas que estão abertas, já fui em duas. E eles falaram, meu, tá muito escasso o vaso. A gente não tá conseguindo entrega de vaso. Então, tipo, tá tudo muito... Coloquei no vaso gigantão. Reguei. Esse foi o erro. Reguei. E falei, mano, não vai dar olho o tamanho que ficou. Tipo, juro, ficou uma bacia. Falei, mano, não dá. E aí, que descasso. E elas estão num vaso de 10 inches. 10 polegadas. E elas precisariam ir pra uma de 12 inches. Eu não sei como é a medida no Brasil, tá? Porque eu acostumei aqui. Na verdade, eu só sei a daqui de vaso. Mas, enfim. De 10, o próximo é 12 inches. Na loja só tinha de 15. Aí eu falei, vamos tentar. Trouxe. Mano. Era gigantesco. Gigantesco. Só que a burrita aqui tentou ainda. Eu tirei ela de... E aí eu voltei pro original. E depois de alguns dias eu achei um que também era 10 inches, mas era mais profundo. Aí eu falei, ela vai ter espaço pra crescer pra baixo. Replantei. Molhei de novo. E essas plantas aqui, eu rego a cada 10 dias, mais ou menos. Tem que esperar. Isso aqui, ó. Tá seco pra regar ela, porque senão ela morre afogada. E aí, no que eu replantei, o que eu fiz? Fui lá e taquei uns tocos de madeira embaixo. Pra terra não sair pelos buracos, que é grande. E aí, isso tá impostando a água lá dentro. Água não tá saindo. E aí, meus amigos, quando você vê duas folhas amarelas desse jeito na sua monsteira, corre pra salvar a bicha. Entendeu? Ó, ela tá podre embaixo, tá vendo? Eu só puxei a folha. Ela saiu na minha mão. Falei... Hoje, depois de uns 20 dias, eu achei um vaso de 12 inches, que é o certo. Então, eu vou colocar ali, sem madeira embaixo. Do jeito que a maioria replanta aqui. Pelo menos é o que eu vi aqui, tá, galera? É não pôr nada. É simplesmente pôr a terra, ter bons furos no vaso, botar a terra. E é o que eu vou fazer. E eu não vou regar, porque eu preciso esperar ela secar pra ter água de novo. Entendeu? Então, vamos lá comigo. Ó, vou mostrar sem filtro pra vocês. Ali embaixo, tinha aquelas duas amarelas. Essa está amarelando. Essa está, tá vendo? Ficando mole. Essa daqui. Essa daqui. Tô quase matando a bichinha. Então, vamos... Ó, ela tá nesse. De 10. E esse é o de 12, que é o próximo. Aqui do lado. Entendeu? Olha como ela tá aqui embaixo. Tá vendo? Só raiz. E os pontinhos, começou a apodrecer mesmo da raiz. Então, tem que cortar todas as partes unificadas, antes de colocar no vaso novo. Aqui, o Lick é muito bom, porque ele é, tipo, super drenável pra monsteira. E é muito bom. Então, vamos testar. Fazer o quê? E é isso aí. Vamos colocar ela lá dentro. Ó, coloquei terrinha nova aqui. Um tantão. Dei uma limpada na raiz. Não quero machucar muito. E, meu, tá muito embolado. Se eu mexer, começa a quebrar tudo. E eu não quero agredir muito ela. Eu tô usando substrato de orquídea. Prontinho. Replantei a bichinha. Amarrei aqui, que ela tá subindo, bonitinha. Pra virar tudo pra um lado só. E não vou regar. Eu vou deixar uns par de dia aí, até secar bem, pra poder regar. Voltei ela pro lugarzinho dela bonitinha. Resgate, como esse daqui, que é melhor você replantar do que deixar a bichinha morrer lá com cheio de água. E segunda dica é, uma que o Hilton fala muito, é, deixa pra replantar sua planta no dia que você vai molhar ela. E duas dicas que eu li. Uma, é, as plantinhas a gente deve replantar só na primavera ou verão. Aqui a gente tá no verão, aí vocês estão no inverno, então não tá na hora de replantar plantinhas. É só primavera e verão que eu aconselhava, a não ser que seja um caso de... Por alguns motivos. Um, o vaso tá mais leve, principalmente se for plantas maiores. Dois, fica mais fácil de tirar ela do vaso por ela tá seca. Por soltar as raízes pela terra se tá seca. Mais seca, né? E você vai ser o dia que quando você replanta, você tem que molhar, porque aquele substrato que tava num saquinho, ele tá seco, ele não tem muita umidade. Então você tem que molhar. E aí você vai molhar no dia certo dela. Então eu preciso replantar minha outra mão.